Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite da RETAP, eu não sei muito bem a hora que vocês vão me assistir. Bom, eu vou revisar a prova com vocês, vou reler toda a A6 com vocês e caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou abrir um fórum também, tá? E aí como eu não posso passar mensagens para vocês e acho que vocês também não podem, né, passar mensagens para mim, então a forma que a gente mais ou menos está encontrando de tentar se falar é por meio dos fóruns. Então eu vou abrir um fórum e vou deixar lá, caso vocês tenham alguma dúvida sobre esta prova, postem lá a dúvida que eu respondo, assim que eu vir que tem alguma dúvida eu respondo, tá certo? Eu tô sempre dando uma olhadinha para responder vocês, tá certo? Tá? E aí é isso, vamos lá, vamos começar, né? Ok, vamos começar, gente, olha que bonito! Um dia florido aí para vocês, tá? Espero que seja um dia bem florido que vocês estejam tendo. hoje mais cedo eu tava dando uma, eu tava caminhando e vendo que as árvores estão todas muito floridas, né? Tem alguns IPs amarelos que já estão completamente cheios de amarelo, né? lindos, Brasília fica linda nessa época, apesar da secura, apesar de outros problemas, mas a gente tem que apreciar aí o que tem de belo, né? Então vamos lá, gente, olhares atentos, tá? Ao belo. Bom, vamos, né? Vamos começar, então, a leitura da A6. Vamos lá. Texto 1. É interessante notar como em Machado de Assis se aliavam e se emanavam a superioridade de espírito, a maior liberdade interior e um marcado convencionalismo. Dois termos que se repelem, pensador e burocrata. São os que melhor o exprimem. Entre memórias póstumas de Brascubas e Quincas Borba, a vida nacional passara pelas profundas modificações da abolição e da república. O contexto histórico, tanto das publicações quanto das histórias, das narrativas de Machado de Assis, são esse momento aí de final de século, né, gente, que correspondem para nós à abolição e à república, né? O romantismo já começa uma discussão sobre a abolição. Machado de Assis não discute, né? Ele faz as suas ironias, né? Mas ele não exatamente apresenta, como Castro Alves apresentou o lamento, o canto do navio negreiro, né? Mas vamos lá, vamos continuar, senão eu tagarelo demais. Vamos lá. Que pensa de tudo isso Machado de Assis? Indagava essa de Queiroz. Essa de Queiroz é um escritor português, né? Eu fiz referência a ele nas aulas. A queda da monarquia, disse Machado, no seu gabinete de burocrata, diante da conveniência de tirar da parede o retrato do imperador. Entrou aqui por uma portaria, só sairá por outra portaria. Era o que tinha a dizer aos republicanos, atônitos com esse acatamento ao ato de um regime findo. Vamos lá. Continuando. Aí a questão diz o seguinte. Machado de Assis, autor de romances como Memórias Póstumas de Brascubas. Memórias Póstumas de Brascubas é o romance inicial do realismo no Brasil, né? E é, então, a primeira obra realista, publicada em 1881, no mesmo ano de publicação de Um Mulato, de Aloysio Azevedo, né? Que abre o naturalismo, então são correntes concomitantes. Bom, Memórias Póstumas e Quincas Borba, diante do cenário de profundas modificações como a abolição da escravatura e a proclamação da república, né? E aí essa questão mais ou menos situa quem é Machado de Assis neste contexto, né? Então vamos lá. Machado de Assis neste contexto utilizava-se de um dos seus traços mais marcantes várias vezes, tanto quando falei sobre os contos machadianos como de Machado de Assis realista. Nós falamos sobre essa ironia. A ironia é uma característica fundamental em Machado de Assis, gente. A ironia é sutil, né? Para criticar a sociedade. Então ele não é um escritor, Machado de Assis, panfletário. Ele não vai discutir as questões sociais abertamente. Ele vai mostrá-las de forma sutil e sempre marcando, sempre irônico, né? Certo? Vamos reler as outras alternativas? Antecedeu o período realista, combatendo a escravidão de forma enfática, contra a manutenção do status quo vigente. Isso não combina com Machado de Assis, né? Ele não combate a escravidão de forma enfática. Ele coloca lá um negro amigo de infância, né? Quer dizer, de Brascubas, né? Amigo porque brincava junto com ele, né? Mas, na verdade, ele abusava bastante do amigo, né? Era alguém que brincava com ele na infância. Esse negro vai ser alforreado. E lá na fase adulta, ele vai encontrá-lo na rua, né? Brascubas vai encontrá-lo na rua, fazendo com outros negros, né? Fazendo outros negros escravizados sofrerem como ele, escravizado, sofria. Ou seja, passando adiante essa relação de poder. Então, Machado de Assis não vai discutir o poder exatamente de forma pancletária, como eu disse há pouco. Ele não vai falar disso diretamente, objetivamente. Ele vai sutilmente colocar para que nós, leitores, pensemos sobre isso. Ok, ele não vai se colocar de forma enfática contra a manutenção do status quo. Por ser de origem humilde, não se importava com questões políticas e sociais da sua época. Ele, de fato, é de origem humilde. É mulato, inclusive, né? Machado de Assis é mestiço, né? Me expressando melhor, ele é mestiço. E ele se importa, sim, sim e muito com as questões políticas e sociais da sua época. Posicionava-se de maneira contundente em suas obras, tendo suas bases firmadas no positivismo de Augusto Conte. Não, a obra de Machado de Assis é genial, ela consegue ser até moderna em muitas perspectivas, muitas vezes até moderna, né? Porque ele consegue ir além do seu tempo. Ele tem muitas características do seu tempo, né? Mas ele vai além nas suas possibilidades aí de reflexão, né? E procurava apresentar os personagens alienados a problemas da sociedade sem qualquer espécie de crítica. Não, isso não faz parte de Machado de Assis, tá? Bom, vamos lá. Machado de Assis, Dom Casmurro. Capítulo primeiro de Dom Casmurro, né? Eu até li esse capítulo com vocês na aula, né? Conversamos sobre ele. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho, Engenho Novo, encontrei num trem da Central um rapaz aqui do bairro que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos três ou quatro vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continue, disse eu acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso. Mas não passou do gesto. Estava moado. No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios e acabou acunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados, deram curso à alcunha que, afinal, pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade e eles, por graça, chamam-me assim, alguns em bilhetes. Dom Casmurro, domingo vou jantar com você. Vou para Petrópolis, Dom Casmurro. A casa é a mesma da Renania. Vê se deixas essa caverna do Engenho Novo. E vai lá passar uns 15 dias comigo. Meu caro Dom Casmurro, não cuide que eu dispenso do teatro amanhã. Venha e dormirá aqui na cidade. Dou-lhe camarote, dou-lhe chá, dou-lhe cama. Só dou moça. Não consultes dicionário. Ele está falando com o leitor, né, gente? Qual é a interlocução? Qual é o interlocutor aí? Leitor, né? Não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que lhes dão, mas no que lhes pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia para atribuir-me funos de fidalgo. Tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para minha narração. Se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai este mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor. E com pequeno esforço, sendo o título seu, poderá cuidar que a obra é sua. Há livros que apenas terão isso por seus autores. Alguns, nem tanto. A conversa com o leitor e a metalinguagem são frequentes, né? Como vocês podem observar. Bom, o romance Dom Casmurro, publicado por Machado de Assis em 1899, tornou-se uma das obras mais importantes do realismo. Sobre essa escola literária e a obra machadiana apresentada no texto 2, leia as proposições que se seguem. Vamos lá, gente. O realismo está relacionado aos princípios da subjetividade, ao fazer arte pela arte, a ponto de comparar o trabalho do artista ao de um Oribes. Já sabemos que não, né, gente? Já sabemos que isso diz respeito ao parnasianismo, arte pela arte, comparar o trabalho de um artista ao trabalho de um Oribes, né? Como toda a sua preocupação com a forma. Não que Machado de Assis não tenha preocupação com a forma, mas não é a arte pela arte, não é diletantismo, tá? Como no parnasianismo. Não, aqui não. Aqui tem crítica social. A estética realista, assim como a estética parnasiana, propõe que o texto seja denso, tenso e repleto de símbolos. E isso se percebe no trecho apresentado no texto 2. A estética parnasiana não é densa, tensa, né? Não é, gente. Não tem essas características. O realismo, sim, sobretudo de Machado de Assis, é tenso. É denso, na verdade, tá? Eu não sei se eu diria que ele é tenso, mas é denso. Tenso porque está trabalhando as contradições humanas. Aí, nesse sentido, acho que sim. Uma das características... Então, não, né? Não para essa alternativa, essa primeira alternativa. Uma das características machadianas era o diálogo com o leitor, sim. E no trecho de Dom Casmurro, que compõe o texto 2, nota-se a intenção do narrador de destacar que a alcunha dada ao personagem era irrelevante para o entendimento da obra. Isso está no texto, né? Isso aí está explícito no texto. Dom Casmurro é um romance que representa, em termos estéticos, uma escola literária ligada aos valores transcendentes e subjetivos e valoriza obras como a redenção de seus personagens. Isso é uma perspectiva mais do romantismo, né? Redenção de personagens, né? Isso é mais romantismo. Valores transcendentais? Não, muito pelo contrário. Machado de Assis, nessa fase realista, a cartomante, por exemplo, é uma crítica a essa perspectiva da transcendência, né? A crença de Machado de Assis é no real, tá certo, gente? A análise é do real, tá? Psicologismo, sim, psicologismo, mas não transcendência. São coisas diferentes, tá? Pode-se observar no romance Dom Casmurro a representação estética de uma escola literária cuja fundamentação central é menos o subjetivismo romântico e mais o objetivismo científico, pregado pelas teorias racionalistas da época. Sim, a época é de teorias racionalistas, como, por exemplo, o positivismo, que acredita que tudo seja em nome da ciência, né? O positivismo de Augusto Conte. No texto de Machado de Assis, existem indícios de que o narrador não se opõe ao apelido que lhe foi dado. Entretanto, pelo que também se pode perceber, o narrador conceitua Casmurro de modo diferenciado do significado que o tornou comum. Isso aí também está no texto, né, gente? Está explícito no texto, né? Então, a gente pode afirmar que está correto, que estão corretos os itens 4, está correto o que se afirma em 4 e 5. Querem voltar? Olha lá. 4 e 5, certo? Alguma dúvida em alguma dessas alternativas? Não, né, gente? Ficou claro, né? Nada de transcendência na alternativa 3. O 2 está explícito no texto, né? Não precisa nem comentar. E o 1, a estética realista e a estética parnasiana, do parnasianismo, a única coisa que tem em comum é que pertencem a esse bloco antirromântico, mas cada qual da sua forma, né? Então, vamos para frente. Retórica dos namorados. Outro trechinho de Dom Casmurro, né? Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitô. Não me acorde imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Trazia um não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos, espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo. Cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. É lindo esse trecho de Dom Casmurro, é muito bonito. Aliás, é muito bonito toda a forma, toda a descrição do apaixonar-se, o descobrir-se apaixonado de Bentinho é muito bela. Machado de Assis inicia o realismo no Brasil em 1881, com memórias postas nas Gibrascubas, deixando marcas indeléveis na literatura brasileira. O novo período literário difere do romantismo. Nessas obras, nota-se uma forma diferente de sentir e de ver a realidade. No trecho da obra Dom Casmurro é percebida essa perspectiva porque o narrador torna vulgar a linguagem romântica ao exaltar o lirismo narrativo, quando afirma que os olhos de Capitu pareciam uma ressaca do mar e por isso não seria capaz de descrevê-los de maneira poética, congregando assim com o romantismo literário de sua época. Gente, isso já está totalmente falso desde o início, até porque a linguagem machadiana não é e nunca vai ser vulgar. vulgar, né, gente? Vulgar, não. Ela é muito bem pensada, muito bem articulada, as metáforas são muito bem feitas, né? As metáforas utilizadas por Machado de Assis são muito inteligentes, muito sutis, às vezes, muito inteligentes. De vaga à beira da praia, em sonhos e devaneios, descrevendo a fragilidade de Capitu, já tem problema aí, né? Muito pelo contrário, o tempo todo, Capitu é descrita como uma mulher forte, inclusive muito mais forte do que ele era homem, né? Muito mais mulher do que ele, homem, algo assim que ele diz. Requisita a retórica dos namorados, uma comparação que seja, ao mesmo tempo, exata e poética, capaz de descrever os olhos de Capitu, revelando a dificuldade de apresentar uma verdade que não estrague a idealização romântica. É essa a alternativa, né, gente? E é essa percepção que a gente... É isso que a gente apreende na narrativa de Bentinho, né? No olhar de Bentinho para Capitu. Porque sempre é o olhar de Bentinho para Capitu. o romance é narrado em primeira pessoa, né? Utiliza-se uma linguagem extremamente idealizada e religiosa, não tem nada de religioso. Descreve de forma subjetiva a imagem da mulher, buscando o exagero das imagens poéticas traduzidas por fluido misterioso, praia, cabelos espalhados pelos ombros, uma realização idealizada de Capitu, que tragava como fazem as ondas de um mar ressecado. Continuando, gente, o realismo surgiu como oposição ao romantismo, certo, né? Ele é antirromântico, iniciou-se na segunda metade do século XIX e aprofundou-se com o naturalismo. Sobre esses movimentos, assinale a alternativa incorreta. Agora é a incorreta, né? Aqui a alternativa incorreta. Nos romances, os universos narrados apresentam seres estranhos em um ambiente sobrenatural, caracterizando o realismo mágico dessas narrativas. Acho que essa questão é uma questão, digamos, fácil, né, gente? Porque, inclusive, a própria Cartomante que vocês leram, que foi o conto que vocês leram, vai quebrar exatamente essa perspectiva do sobrenatural, porque realismo, naturalismo, não tem nada de sobrenatural, tá? Então, é oposição ao romantismo e não se apresenta... Até existe, existe esse conceito, tá, gente, de realismo mágico, mas está totalmente, é totalmente adverso ao realismo machadiano e ao naturalismo de Aloysio Azevedo, tá? Se alguém conhece Gabriel Garcia Marques, aí, e aí, se não conhece, por favor, conheçam, né? Acho que foi um dos Cem Anos de Solidão, gente, abrindo parênteses, porque Simone não abre parênteses, não é possível, né? Então, abrindo parênteses, Cem Anos de Solidão é um livro que, assim, é um livro daqueles, assim, minha vida antes de Cem Anos de Solidão, minha vida depois de Cem Anos de Solidão. Vale muito a pena, tá, gente? Mas não é essa perspectiva machadiana, não é, tá? Leiam, leiam, vocês vão amar, é muito bom, muito. E se lerem, procurem o discurso feito por ele quando ele ganha o prêmio Nobel, primeiro latino-americano a ganhar o prêmio Nobel de Literatura. Fechando, vamos fechar parênteses, né? Mas tem tanta coisa legal para falar em literatura, né, gente? Bom, vamos lá. Todas as outras são corretas, né? Surge na literatura o realismo, um movimento em que o artista é, ao mesmo tempo, um participante e um observador do mundo. Esse aspecto conduz à representatividade histórico-social e à análise psicológica dos personagens, examinados à luz do racionalismo e da contemporaneidade. Sim, todos, tanto o Machado como a Luísa Azevedo, estão trabalhando com a contemporaneidade, ou seja, com o seu tempo, né? O naturalismo utiliza-se de romances de tese, que tentam demonstrá-la por meio dos fatos narrados, né? O romance de tese, várias vezes a gente falou sobre o determinismo e o tanto que o cortiço tenta provar, né, algumas teses, né, com a do determinismo, por exemplo. O naturalismo focaliza o lado patológico dos indivíduos ou da sociedade. A gente, às vezes, até fala em patologia social por meio de uma visão cientificista da existência, a qual inclui o determinismo do meio ambiente, do instinto e da hereditariedade. Isso aí a gente várias vezes comentou nas aulas, né? O que, para a leitura, por uma leitura atual, a gente sabe que carrega muitos pré-conceitos, muitos conceitos pré-estabelecidos acerca do meio ambiente, da hereditariedade, da raça, né, da questão social, enfim. A gente poderia ter um super debate aqui sobre as obras naturalistas, né? Mas, na época, a visão é determinista, tá? Bom, continuando. As transformações econômicas, científicas e ideológicas possibilitaram a Revolução Industrial, na qual os valores burgueses e capitalistas suplantaram os valores românticos. Então, a fantasia, o mito da natureza entram em crise e começam a valer essa perspectiva social. Muitas vezes, inclusive, gente, influenciado pelos próprios filósofos da época, que começam, sim, a questionar, né, as questões sociais e o próprio capitalismo em si, né? O Marx é um deles, né, que vai publicar nessa época e que vai, que vale muito a pena ler, né? Inclusive, tem textos dele que são muito bonitos também, né? Além de muito reflexivos, né? Vale a pena estudar, vale a pena ler, vale a pena conhecer, sobretudo porque, de vez em quando, né, tem gente que fala coisas que, sem ter lido, né, não tem que ler para refletir sobre esses filósofos todos, né? E pensar que é uma crítica que está sendo feita a um determinado contexto, né, lá de final do século XIX, tá certo? E em que havia, sim, uma exploração, quem leu o Germinal ou quem assistiu ao Germinal, que eu indiquei para vocês, né? É uma obra pesada, é um filme também pesado, é um clássico do cinema, mas vale a pena assistir. Ali vai mostrar muito claramente por que começam a surgir essas ideias todas, essas ideias socialistas, né, naquele momento, tá? Bom, vamos lá. Assinale o item que apresenta um período composto por coordenação, né? Em períodos compostos por coordenação, as orações são independentes. Sacha quis despedir-se do marido e o desespero daquele lance consternou a todos. Eu tenho duas orações, como eu sei, porque eu tenho a forma verbal quis despedir-se e eu tenho a forma verbal consternou e essas duas estão ligadas por uma conjunção coordenativa aditiva, né? Eu tenho orações independentes que estão sendo ligadas por adição, né? Na letra A, a gente tem subordinação aqui, o que foram aqueles olhos de Capitu, isso é uma subordinação. Na letra B, enfim, chegou a hora da encomendação e da partida, é uma oração só, então, se é uma oração, o período é absoluto, né? Na letra D, só Capitu amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesmo, amparando a viúva, é uma reduzida, né? Uma oração subordinada reduzida, né? Fiquei a ver as dela, Capitu em João, olhando a furto para a gente que estava na sala, a gente tem subordinação aí também, né? Tanto na oração adverbial, quanto aqui, a gente que estava na sala, esse que é um pronome relativo, então, introduz uma oração subordinada adjetiva, tá certo? Ok, qualquer dúvida, escrevam lá no fórum, tá, gente? Bom, continuando com Machado de Assis, agora memórias póstumas, né? Virgília, eu li também, eu li o encontro de Virgília, e Brás Cubas, né? Todo metonímico na obra, gente, essa obra é genial, genial, memórias póstumas. Lembram-se do capítulo, do encontro deles, que eu li? Bom, vamos lá, Virgília, mas então era a mesma senhora que alguns anos depois, a mesma, era justamente a senhora que em 1869 devia assistir aos meus últimos dias, e que antes, muito antes, teve larga parte nas minhas mais íntimas sensações. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos e era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça, e com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e às espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Era isto vigília, e era clara, muito clara, faceira, ignorante, poeril, cheia de uns ímpetos misteriosos, muita preguiça e alguma devoção. Devoção ou talvez medo? Creio que medo. Gente, a linguagem do Machado de Assis eu vou falar para vocês, me encanta cada vez que eu leio. Bom, vamos lá. Não digo que já lhe coubesse oferece a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isso não é romance em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas, mas também é um conector, esse conector está dando ideia de quê? Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Adição, né, gente? Adição. Então, certo? Mas também, o mais é adversativo, mas quando tem, como é que, em que o autor sobredoura, não é romance em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e às vezes assim, mas também não digo, tá? Então, mantenha a negativa, né? Então, está adicionando uma ideia que mantém a ideia anterior. E, nem, mas também, certo? Também aditivos, né? E a gente acabou de estudar aí os mecanismos de coesão, está lá também entre os de adição, né? O período naquele tempo contava apenas uns 15 ou 16 anos, e era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça, e, com certeza, a mais voluntariosa. Esse período está composto por coordenação, certo, gente? Gente, alguma dúvida aí? Se tiver, coloque no fórum. Mas vamos explicar, né? Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Primeira oração. E, era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça, e, com certeza, a mais voluntariosa, né? Que, na verdade, faz parte dessa outra. Ou seja, as duas orações, elas estão ligadas por coordenação, tá? Certo? Não tem subordenação aqui. Bom, questão 13. Ainda Machado de Assis, para vocês verem, né? E, gente, olha, isso é a avaliação do Colégio Militar, mas no nosso sistema. Mas isso é para vocês verem como é importante ler e estudar Machado de Assis, tá? Isso vai aparecer nos exames por aí afora, tá, gente? Bom, vamos lá. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança, e ainda depois foi supersticioso, teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que, aos 20 anos, desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião. Ele, como tivesse recebido da mãe, ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida. E, logo depois, em uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. É cartomante, né, gente? Por quê? Não poderia dizê-lo. Não possuía um só argumento. Limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar. E ele não formulava incredulidade. Diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Cartomante é demais também. Vocês leram, né? Bom, vamos lá. Assinare a opção em que haja uma correspondência de ideias com a frase. E digo mal, porque negar é ainda afirmar. Essa questão é uma questão que diz respeito ao conector, né, gente? E digo mal, dado que negar é ainda afirmar. Ok? Nós temos aí uma... Esse tipo de questão também cai muito, gente. Cai direto. De alterar o conector para ver se mantém tanto a correção gramatical quanto a ideia original do texto, né? E a opção em que há essa manutenção é dado que, né? E digo mal, dado que em nenhuma das outras a gente tem a mesma ideia, né? Que há em... Porque negar é ainda afirmar. Certo? Machado... Mais Machado. As senhoras casadas eram bonitas, a mesma solteira não devia ter sido feia. Aos 25 anos, mais Sofia primava entre todas elas. Não seria tudo que o nosso amigo sentia, mas era muito. Era daquela casta de mulheres que o tempo, como um escultor vagaroso, não acaba logo e vai pulindo ao passar dos anos, dos longos dias. Essas esculturas lentas são miraculosas. Sofia rastejava aos 28 anos e estava mais bela que aos 27. Era de supor que só aos 30 desce o escultor os últimos retoques. Se não quisesse prolongar, ainda o trabalho por dois ou três anos. Os olhos, por exemplo, não são os mesmos. Da estrada de ferro. Quando o nosso rubião falava com palha. E eles iam sublinhando a conversação. Agora, parecem mais negros e já não sublinham nada. Compõem logo as coisas por si mesmos em letra vistosa e gorda e não é uma linha nem duas. São capítulos inteiros. Bom, vamos lá. A respeito do trecho, as senhoras casadas eram bonitas, a mesma solteira não devia ter sido feia aos 25 anos, mas Sofia primava entre todas elas. Assinale o item correto. As duas primeiras orações caracterizam as senhoras e a terceira, introduzida por uma conjunção coordenativa, desculpem, adversativa, destaca Sofia. Olha lá, a conjunção é o mas, certo? É o mas, conjunção coordenativa, adversativa. Deixa eu ver se essas alternativas têm algum problema. letra A, a composição do período sintático baseia-se na forma como as ideias são organizadas por meio de três orações assindéticas? Não, não é assindética porque tem um conector mas, né? A ideia de sequência de ações é marcada pela coordenação com orações apenas assindéticas? Não, né? Tem oração que está sem o síndeto, sem a conjunção, então é assindética. ausência de orações coordenadas sintéticas leva o leitor a compreender melhor a mensagem. Isso não tem nada a ver, né? E, porque isso depende do texto, né, gente? Existem as orações que são justapostas, né? Isso vai depender muito de toda a articulação do macro texto, da macro estrutura, certo? vocês estão trabalhando com os mecanismos, trabalharam semana passada e retrasada com os mecanismos de coesão e aí vocês devem ter percebido isso, às vezes não há conector, às vezes, inclusive, uma ideia pode estar elíptica, né? Podemos omitir, né? Tá. A última oração pode ser introduzida pela conjunção, portanto, de jeito nenhum, portanto, pode substituir mais sem alteração semântica, né? Portanto, é uma conjunção coordenativa conclusiva, né? E o mais, aí, o mais é adversativo. Quinze. Na passagem, os olhos, por exemplo, não são os mesmos da estrada de ferro, quando o nosso rubião falava com palha e eles iam sublinhando a conversação. Percebe-se um período que é composto por coordenação e subordinação, né? Os olhos, por exemplo, não são os mesmos da estrada de ferro, quando o nosso rubião falava com palha subordinada, né? Oração subordinada adverbial temporal e eles iam sublinhando a conversação. Aí é uma coordenação, né? E, conjunção coordenativa aditiva, e eles iam sublinhando, certo? Então, a gente tem aí coordenação e subordinação. Machado de Assis utilizava a formação de triângulos amorosos e de casamentos por conveniência, eivados de tédio em suas obras para mostrar a sociedade da época. A mulher retratada por Machado é causadora de conflitos em suas narrativas e sendo descritas até porque ele vai desconstruir a perspectiva idealizada da instituição casamento, né, gente? Tão valorizada no romantismo. Como vocês viram, por exemplo, em Úrsula, né? Sob um olhar fundamentalmente masculino, incorpora uma imagem negativa. O trecho da obra machediana em que a figura feminina não é descrita dessa forma é o seguinte. Bom, vamos lá. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele. Quer dizer, já esse início aí já mostra uma perspectiva negativa, né? Já descreve de uma forma negativa, né? Certo? Bom, então continuando. Em Acartomante. Boa Conceição, chamavam-lhe a santa. Olha aí, gente, a santa. Olha a ironia, né? Inclusive, a palavra está entre aspas. Ela não era uma santa, ela era a santa. A santa, né? Então, essa perspectiva irônica de Machado de Assis. E fazia jus ao título. Tão facilmente suportava os esquecimentos do marido. Olha a ironia. Em verdade, era um temperamento moderado, sem extremos, sem grandes lágrimas, nem grandes risos. Certo? Tá bem... não sabia odiar. Pode ser até que não soubesse amar. Né? Certo? Olha a perspectiva machadiana aí, a forma como ele está descrevendo esse ser humano, né? Podia não saber odiar, mas também não sabia amar. Enfim. Dualidade humana, mas, assim, não é uma santa, né, gente? Ele está mesmo colocando entre aspas. A que me cativou foi uma dama espanhola, Marcela, linda Marcela. Outras aspas aí, né? Como lhe chamavam os rapazes do tempo. E tinham razão os rapazes. A verdade é que Marcela não possuía a inocência rústica e mal chegava a entender a moral do código. Gente, isso aí já é extremamente irônico, né? É claro que é negativo dizer, sobretudo na época, né? Que uma mulher não conseguia entender a moral, né? Não conseguia entender a inocência. Isso é século XIX, gente. O que se pretendia ou o que se esperava do comportamento feminino, né? Ainda se espera, imaginei, aqui no século XIX, né? A gente aí fica lutando para quebrar esses paradigmas em relação ao feminino. Imaginem nessa época, né? Tá? Bom, continuando. Já não possuía os olhos grandes e claros, menos sabedores, mas dotados de um mover particular que não era o espalhado da mãe, nem o apagado do pai. Essa alternativa, né, gente? Antes, mavioso e pensativo, tão cheio de graça que faria amável a cara de um amarento. A Flora, ela... O Exaú e o Jacó, e eu acho que eu disse isso numa das aulas, Exaú e o Jacó, eles lutam como Caim e Abel. São dois irmãos, são gêmeos, e ambos são apaixonados por Flora, mas a dualidade e a luta é entre eles. Ela só tem dúvida se ama um ou se ama o outro, se ama os dois, né? Mas ela não está sendo descrita sem moral, ou com uma santa que não é santa, né? De forma hipócrita, dissimulada, não está sendo descrita dessa maneira, tá? E ela não é, de fato, apresentada dessa forma negativa, digamos assim, em Exaú e o Jacó. Ela é geradora de conflito, é uma personagem feminina, geradora de conflito, mas não apresentada de forma negativa, isso não. Tinha-me lembrado a definição que José Dias dera deles, olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia, e queria ver se podiam chamar assim. Enfim, aí, bem conhecido esse romance, nós conversamos bastante sobre ele e o José Dias, desde o início do romance, José Dias já coloca, desde o início da narrativa, da narrativa de Benchinho, já tem essa metáfora e as metáforas que giram em torno dos olhos de Capitú, que dissimulam, segundo José Dias, segundo o masculino, um olhar masculino, do qual Benchinho vai se aproveitar, porque, na realidade, o que ele quer é incriminar Capitú, não se esqueçam, é um romance narrado em primeira pessoa, é todo o olhar de Benchinho, não é a Capitú que fala, é o Benchinho. Capitú não fala por si. Bom, vamos lá. Queres o avesso disso, leitor curioso? Olha aí, Machado, o narrador conversando com o leitor. Vê este outro convidado para o almoço, Carlos Maria, se aquele tem os modos expansivos e francos, no bom sentido laudatório. Claro é que eles os têm contrários, assim não te custará nada vê-lo entrar na sala lento, frio e superior sem apresentado ao Freitas, sem ser, ai, eu li errado, ser apresentado ao Freitas, desculpem, olhando para a outra parte, Freitas que já o mandou ordinalmente ao diabo por causa da demora, é perto do meio-dia, corteja-o agora rasgadamente com grandes aleluias íntimas. Também podes ver por ti mesmo que o nosso Rubião, se gosta mais do Freitas, tem o outro em maior consideração. Esperou até agora e esperaloia até amanhã, Carlos Maria que não tem consideração a nenhum deles. Examinai-o bem, é um galhardo elegante, rapaz de olhos grandes e plácidos, muito senhor de si, ainda mais senhor dos outros. Olha de cima, não tem um riso jovial, mas escarninho. agora ao sentar-se à mesa, ao pegar a talher, ao abrir o guardanapo, em tudo se vê que ele está fazendo um insigne favor ao dono da casa, talvez dois, o de lhe comer o almoço e o de lhe não chamar Pascássio. E malgrado essa disparidade de caracteres, o almoço foi alegre. Sempre irônico, né gente? No trecho é evidente uma característica presente em algumas narrativas de Machado de Assis, que é o narrador que realiza diálogos com o leitor, o tempo todo Machado de Assis faz isso, emitindo opiniões, Machado de Assis às vezes ele, os narradores em Machado de Assis às vezes interrompem a narrativa para fazer digressões e nessas digressões dão opiniões diversas. e aí a sua análise crítica muitas vezes. Um narrador que ignora as personagens femininas de forma alguma, nós acabamos de passar por uma questão em que todas as personagens são muito relevantes, muito importantes, ele vai fazer um, ele vai acender a crítica para essa sociedade patriarcal, ele chega muitas vezes a falar castíssima leitora, ele está ironizando, né gente, mas de jeito nenhum vai ignorar as personagens femininas, de forma alguma, uma personagem célebre é Capitulo, um narrador que evidencia de forma positiva seus personagens visto que no convívio social poucos apresentam falhas morais, nós falhas morais é só o que tem porque o realismo ele é uma desconstrução da idealização romântica, né, então se aquele, se havia no romantismo o herói, né, o cavaleiro medieval, né, com sua dignidade, com a sua honra e todos os seus atributos positivos, aqui é uma desconstrução, retrato de uma sociedade rural, tranquila, não, é urbana, né, retrato de personagens idealizados, éticos e cordiais, não, gente, é a quebra desse paradigma, na verdade, né, questão 18, agora vamos para o cortiço, né, daí a pouco, em volta das bicas, era um zum zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas, observem, não de homens e mulheres, mas de machos e fêmeas, né, já temos aí uma animalização, né, o rumor crescia condensando-se, o zum zum de todos os dias acentuava-se, já se não destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço, começavam a fazer compras na venda, ensarilhavam-se discussões e resingas, ouviam-se gargalhadas e pragas, já se não falava, gritava-se, sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulham os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra, vida, né, mas vida numa perspectiva bem biológica, né, gente, vida, biologia, bio, né, não outras perspectivas da vida, né, perspectiva, sei lá, espiritual, intelectual, transcendental, não é isso, mística, não, vida, né, quem eu sou, quem eu sou, matéria, o que eu sou, matéria, viva, Rita Baiana, que foi trocar o vestido por uma saia, surgir de membros e braços nus para dançar cheios de uma graça irresistível, simples, primitiva, feita toda de pecado, toda do paraíso, com muito de serpente e muito de mulher, o chorado arrastávamos a todos desesperando aos que não sabiam dançar, mas ninguém como a Rita, só ela, só aquele demônio tinha o mágico segredo daqueles movimentos de cobra amaldiciar, amaldiçoada, aqueles requebrados que não sabiam ser sem o cheiro que a mulata voltada de si e sem a voz doce quebra harmoniosa, arrogante, meiga e suplicante. Bom, vamos lá. Sobre a presença da estética naturalista e da crítica social em um cortiço, assinale a alternativa incorreta. Por meio da descrição do despertar do dia no cortiço, o narrador apresenta os elementos introspectivos das personagens procurando criar correspondências entre o mundo físico e metafísico. Não há essa perspectiva metafísica. Tá bom, gente? Não há. Letra A. Observa-se no discurso de Aloysio Azevedo constante utilização de metáforas em sinestesia uma preocupação em apresentar elementos descritivos que comprovem a sua tese determinista? Sim. A perspectiva determinista está muito presente em Aloysio Azevedo. Pode-se observar ao descritivismo minucioso do despertar como matéria cotidiana. Sim, essa descrição minuciosa é oriunda da ciência. É exatamente esse olhar do observador, esse olhar da ciência. O discurso naturalista enfatiza nos personagens o aspecto animalesco. Já vimos isso. segundo preceitos inspirados pelo pensamento científico do século XIX, o cortiço compõe uma síntese detalhada da situação precária com que os habitantes mais pobres do Rio de Janeiro se integravam ao universo urbano desde então. É claro que hoje muitas vezes a gente vai achar que esse é um formato pré-conceituoso, como eu já disse a vocês, mas para esses estudos e essa época nós podemos falar, muitos livros vão falar em patologia social, patologias sociais, se apropriando de um nome da ciência para tratar de questões sociais, doenças sociais, e doenças sociais que segundo essa teoria são resultado de uma visão determinista, de um meio deteriorado, meio deteriorado, pessoas deterioradas, é uma visão determinista. Gente, acho que não vou ler esse texto, porque senão a gente não acaba isso hoje. Vou passar o texto, o trecho exemplifica uma característica do naturalismo, apresentação de problemas sociais graves, sem amenizações, mostrando um retrato cru da sociedade. Isso aí nós conversamos o tempo todo sobre isso e vimos o tempo todo essa perspectiva do homem sendo apresentado como animal, e isso numa perspectiva pejorativa. E acabamos de falar sobre a questão da patologia social. Aqui a gente tem um trechinho de um poema do Alberto de Oliveira que eu coloquei na aula também. Na verdade, são os últimos tercetos que estão aqui, eu acho. É um cenário alternativo que contém características parnasianas presentes no poema. A descrição minuciosa do objeto é o vaso, nós falamos várias vezes sobre o vaso grego, sobre essa referência ao vaso, ao objeto artístico, e a busca por um tema ligado à Grécia Antiga porque é Apolínea, uma corrente Apolínea de retomada, novamente, o próprio nome Parnaso, Monte Parnaso, faz alusão a essa perspectiva de retorno do equilíbrio, da razão, da harmonia, da perfeição do belo, da arte, com letra maiúscula, do belo, com letra maiúscula, que estão aí nessa perspectiva do Olimpo. Ok, gente, nossa, essa aula ficou gigantesca, ainda bem que não é uma aula, é uma retape, e é isso, fechamos com essa última questão, finalizamos, um beijo para vocês, se tiverem dúvida, postem, tá? Se tiverem alguma dúvida, postem no fórum, tá bem? Espero ter esclarecido, tá certo? Se não esclareci, esclarecerei, tá? Beijo para vocês. Tchau. Tchau.